Eu nunca imaginei que eu pudesse colorir o cabelo e ficar tão natural. Mas isso foi antes de Casting Creme Gloss de L'Oréal Paris. A coloração nutre brilho sem amônia. Cor luminosa, reflexos visíveis e ótima cobertura dos brancos. Sua textura cremosa trata os cabelos. Nunca foram tão macios e minha cor nunca ficou tão natural com brilho gloss. E tudo isso sem amônia. Enfim, a coloração que nós esperávamos. Experimente você também. Casting Creme Gloss de L'Oréal Paris. Porque você vale muito.